Tudo que eu chegar agora e explanar aqui vai ser como uma situação, como se fosse uma desculpa, né? Então, eu me botando do lado do torcedor, que assim como nós, eles estão bastante chateados, então não vou ficar aqui tentando arrumar desculpas e falar de números, falar de volume, falar de finalização, não. Eu vou fazer o contrário, eu vou falar que a gente vai buscar esses três jogos que restam, ainda que nós estamos dentro da competição, estamos na mesma colocação, e a gente tem tudo para buscar essa vaga, mesmo jogando fora, apesar do último jogo ser em casa, temos dois jogos fora, para a gente tirar essa impressão ruim que ficou desses jogos em casa, e a gente voltar a vencer e conseguir a nossa classificação.